Aleluias! Pequeno estudo sobre a Carta aos Romanos. Os mais antigos dados, irmãos, históricos, depois da fundação de Roma, fundada por Rômulo e Remo. Gêmeos que, segundo a história, foram amamentados por uma loba. Irmãos, nesses fatos históricos que existem hoje sobre as origens da cidade de Roma, remontam ao século VIII. Naquela época, começaram a povoar-se as sete colinas vizinhas ao rio Tiber, sobre as quais, em um futuro ainda longíquo, haveria de se erguer-se a capital do mundo então conhecido. Aqueles primitivos assentamentos humanos cresceram pouco a pouco, uniram-se. Entre si, estabeleceram princípios de convivência e assentaram as bases que um dia conduziram à instauração de um sistema de governo coletivo, conforme o modelo de república que caracterizou Roma entre os séculos VI e II a.C. A medida em que se afirmava a unidade do Estado, crescia a sua capacidade econômica e militar, de onde se derivou também um forte anseio de possessão. Possessão territorial, irmãos, em que impeliu Roma, a conquista de países e a sua sujeição de pessoas de muitas nacionalidades e línguas diferentes. Com o passar dos anos, se tornaram donos de toda a bacia do mar Mediterrâneo e dos seus territórios circunvizinhos e ainda muito mais além. Na época de Jesus Cristo, a república de Roma havia se transformado em um império e foi em pleno coração daquele império romano, em parte admirável e em parte cheio de conflitos e moralmente degradado, onde surgiu a igreja para a qual Paulo, o apóstolo, escreveu esta epístola. Sem dúvida, a mais importante das suas, do ponto de vista teológico. A epístola de Paulo aos Romanos tem enriquecido o testemunho de gerações de crentes ao longo da sua história. A profundidade de pensamento do autor, irmãos, põe em destaque a sua confiança na graça de Deus e manifesta a sua vocação e o fervor, que o anima, um fervor evangelizador que inspirou acontecimentos decisivos à cultura da humanidade. Quando o apóstolo Paulo redigiu essa epístola, a mais intensa de todas as suas, ainda não tiveram oportunidade, irmãos, de visitar os crentes residentes em Roma. Capítulo 1, do 10 ao 15. E muito mais, é muito mais simples estabelecer o lugar da carta de Romanos dentro da vida e obra de Paulo do que ser específico sobre a data em que a carta foi escrita. Há um consenso geral de que a escrita de Romanos ocorreu em algum tempo, em meados, a fins dos anos 50. Há um acordo muito difundido de que Paulo estava em Coríntio quando ele ditou Romanos a Terço. Está em Romanos 16, 22. Eu quero dizer que a carta aos Romanos é tão valiosa que um cristão não só deveria saber da memória de cada palavra, mas tê-la consigo diariamente, como um pão cotidiano de sua alma. O livro de Romanos claramente nos mostra a necessidade de aceitar e obedecer o Evangelho para se livrar do pecado e restaurar a comunhão com Deus. O Evangelho é realmente o poder de Deus para a nossa salvação. Romanos 1, 16. Segundo essa epístola, a salvação que Deus proporciona à humanidade é dada gratuitamente através do sacrifício de seu filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Em toda a epístola, irmãos, Paulo tenta mostrar aos cristãos romanos e também aos judeus que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo e não em uma religião, nem em uma nacionalidade, nem em qualquer obra do homem. Somente Jesus Cristo salva. E tem mais, e Paulo afirma que é somente a fé em Cristo que salva o ímpio da ira de Deus. Ira essa que o apóstolo Paulo se refere no capítulo 1 e no versículo 18. O estudo desse livro é considerado pelos cristãos, irmãos, necessário para a compreensão espiritual e também para a compreensão da graça redentora de Deus. O livro de Romanos é uma das mais ricas e difíceis epístolas de Paulo. Ela mostra claramente o problema do pecado. É a única solução, a graça de Deus através de Jesus Cristo. Paulo argumenta eficazmente que ninguém será salvo por obediência à lei do Velho Testamento. A salvação é pela fé em Cristo somente. Durante os séculos que se passaram a partir dos escritos de Paulo, os homens têm tentado melhorar o poder de Deus para a salvação. Acompanhando as palavras dessa carta, irmãos, nós podemos ver que Paulo, quando as escreveu, sugere-a que ele se encontrava em Coríntios por coisa de algumas saudações por ele. Por exemplo, Febe, a mensageira que levou a carta de Paulo para Roma, era de Aconisa em Sencreia, o porto oriental de Coríntios, a uns 12 quilômetros de distância, Romanos 16, 1, 2. Segundo, Gaio, o anfitrião de Paulo na época da escrita, em Romanos 16, 23. Pode ser o mesmo Gaio a quem Paulo batizou em Coríntio, 1 Coríntio 1, 14. Também vemos Erasto, que enviou saudações junto com Gaio para a igreja romana, em Romanos 16, 23. Por ser um indivíduo associado em Coríntios, em Atos 19, 22, e segundo Timóteo 4, 20. Roma, o centro do Império Romano, atraía visitantes e colonos de todo o Império e além de fronteiras. A composição do grupo de crentes que se encontrava na grande cidade, irmãos, refletia seu status como cidade imperial e cosmospólita. De fato, as várias distinções humanas que Paulo declarava inválidas em Cristo, não há judeu nem grego, não há servo, escravo, nem livre, não há macho e nem fêmea. Gálatas 3, 28, descrevem habitualmente a audiência de Paulo, por exemplo, julgado pela alta porcentagem dos que em Roma tinham sido escravos. O primeiro contingente de crentes romanos, irmãos, era predominante judaico, como era o padrão em outros lugares. O estabelecimento de uma igreja cristã aconteceu dentro da comunidade judaica, do estimado um milhão de pessoas que moravam em Roma no século I d.C. Algo entre 40 e 50 mil eram judeus das evidências das catacumbas judaicas em Roma. Este era o ambiente no qual o cristianismo floresceu em Roma. Os cristãos judeus primitivos teriam permanecido associados às suas sinagogas, locais em decorrência das várias igrejas formadas nas casas dos crentes, que teriam crescido em volta do bairro judaico. Este legado ainda é evidente quando Paulo escreve aos romanos, na saudação aos crentes em Roma, ele identifica vários agrupamentos de pessoas que, presuvelmente, representam igrejas que se reuniam em casa. Romanos 16, 5, 10, 11, 14 e 15. O fato de que não havia um corpo de crentes em Roma pode explicar a razão de Paulo nunca se referir aos crentes romanos como igreja. O aparecimento do cristianismo em Roma foi procedido por relatórios de judeus que viajavam da Judéia a Roma sobre o que foi dito e feito por Jesus em Nazaré. Havia os judeus romanos em Jerusalém que celebravam o Pentecostes logo após a crucificação de Jesus. Alguns deles testemunharam o resultado do Espírito Santo ter vindo sobre os 120 crentes. Atos 1, 15, 2, 1, 4, 10, 11. E eles, com certeza, teriam informado o que viram e ouviram quando voltaram para eles, com certeza. Teriam informado o que viram e ouviram quando voltaram para casa. Realmente pode ter havido alguns judeus romanos entre os 3 mil que foram batizados em resposta ao sermão de Pedro naquele dia, Atos 2, 41. Eu quero dizer que, em todo caso, não demoraria a que outros judeus que creram em Cristo viajassem a Roma. É quase certo que foi assim que a comunidade cristã foi estabelecida na capital. Eu quero dizer que, nos dias em que Paulo escreveu romanos, as igrejas que se reuniram em casa estavam assumindo um caráter cada vez mais gentil. Se estivemos corretos em colocar a data da escrita da carta em meados dos anos 50, então este é o período no qual muitos dos judeus, inclusive os cristãos, estavam voltando a Roma e tentando reintegrar-se na sociedade romana em 49 d.C. O imperador Cláudio tinha decretado que os judeus fossem expulsos de Roma por causa de distúrbios no bairro judaico. Como o historiador romano Sué Tônio escreveu 70 anos depois do evento, porque os judeus de Roma estavam se entregando a constantes revoltas sobre a instigação de Cresto. Ele os expulsou da cidade. Cláudio, visto que é amplamente crido que Cristo seja alusão a Cristo, a perturbação provavelmente tinha algo a ver com a oposição entre certos judeus. E a mensagem do Evangelho, Atos 18, 2, registra que dois dos judeus expulsos foram Áquila e Priscila. O decreto teria caducado com a morte de Cláudio em 54 d.C., se não antes. E assim os judeus, pré-dispostos a voltar, irmãos, teriam começado a fazê-lo. Um dos desafios que Paulo enfrentou nesta carta era tratar do problema que esses judeus cristãos teriam tido ao voltar às igrejas que tinham se tornado menos judaicas com a ausência deles. Eu quero dizer que antes dele escrever esta carta, o apóstolo já expressa aos coríntios seu desejo de pregar o Evangelho nas terras, além deles, segundo Coríntios 10, 16. Presume-se que Paulo quis dizer sobre as regiões mais a oeste da Acaia. Uma das razões de que Paulo escreveu a igreja romana é para informá-la de que seu antigo desejo está a ponto de se concretizar em Romanos 15, 17 e 24. Paulo explica que ele já teria ido viajar a oeste, para Roma, mas foi atrasado por causa de sua meta em completar a sua pregação a leste deles, isto é, a região de Jerusalém, ao Ilírico, parte da região da ex-Iusgulávia. Quanto à possibilidade de Paulo ter ministrado ao Ilírico, não mencionado em Atos ou até as suas fronteiras é ponto discutível. Mas antes do apóstolo ir a Roma, ele deve ter entregue aos santos em Jerusalém a coleta que ele reuniu das igrejas, predominamente gentias, na Macedônia e Acaia, Romanos 15, 25 e 26. Sabemos pela correspondência de Paulo com os coríntios que ele dava grande importância a esta coleta, 1 Coríntios 16, do 1 ao 4 e 2 Coríntios 8 ao 9. Não é suprema que ele esteja um pouco ansioso acerca da viagem a Jerusalém. Agora que está imediatamente diante dele, ele pede as orações dos crentes romanos para a viagem, porque ele tem inimigos na Judéia e porque está apreensivo de que a coleta não seja considerada aceitável, irmãos, pelos santos de lá. Por trás de sua preocupação que a dádiva das igrejas gentias seja considerada aceitável por seus destinatários, está a constante tensão entre Paulo, o apóstolo, para os gentios e outros crentes judeus que discordavam das práticas missionárias de Paulo. Ele já tinha enfrentado a oposição dos cristãos judeus que estavam centrados em Jerusalém. Atos 15, Gálatas 2, de significância aqui ao fato de que um dos resultados do concílio de Jerusalém, uma reunião convocada, irmãos, para debater a questão sobre os que os gentios são obrigados a fazer depois da conversão. Foi o requisito de que eles se lembrassem dos pobres. Gálatas 2, 10. Os pobres de Jerusalém Antes de Paulo empreender nova fase ministerial, ele está ansioso em cumprir essa exigência e levar a um encerramento adequado de seu ministério no leste, oferecendo uma expressão generosa da preocupação das igrejas gentias pelos irmãos judeus. Isto é, Paulo espera fixar as relações entre as igrejas da diáspora e a igreja de Jerusalém num sólido fundamento antes que ele deixe a região. Quando ele escreve aos romanos, irmãos, não presente que um dia ele chegará a Roma em cadeias. Mas seu receio sobre a viagem a Jerusalém não são bem fundadas. Certos judeus da Ásia incitaram tanta oposição a Paulo em Jerusalém que ele foi preso e, subsequente, enviado à Cesareia como prisioneiro para ser julgado por Félix, o procurador da província romana da Judéia. Paulo permanece prisioneiro em Cesareia por pelo menos dois anos, Atos 24 e 27, em cujo tempo Félix é substituído por Festo. Paulo apela a César quando comparece perante Festo e, assim, o apóstolo finalmente chega a Roma como prisioneiro à espera de julgamento. Atos 25, 1 e 28, 31. Não há consenso entre os estudiosos sobre o propósito de romanos. A confusão, irmãos, começa com Paulo. Ele cita diferentes razões para escrever no começo da carta do que ele faz no fim. Os estudiosos diferem frequentemente sobre qual dessas razões é o verdadeiro propósito da carta. Mas se for retirada a presunção de que deve haver um único propósito de romanos, então a tarefa é simplificada. Por que deveríamos presumir que Paulo só tem uma razão em mente para compor esta carta? Afinal de contas, seus propósitos derivam de sua situação e dos crentes romanos. Paulo é missionário com as aspirações de futuro trabalho evangelístico na Espanha. As congregações romanas que se reuniam em casa são importantes para o apóstolo, porque ele quer que Roma sirva de base de apoio para este novo projeto. Romanos 15, 23 e 29. Mas Paulo não tem autoridade apostólica sobre a comunidade romana de crentes, visto que ele nunca ministrou lá. Um dos propósitos desta carta, irmãos, é apresentar o seu ministério e mensagem. É por isso que, como observamos antes, grande parte de romanos é tão sistemática. Paulo está desenvolvendo uma explicação longa e lógica de sua mensagem. Contudo, não é um tratado sistemático, porque ele nunca perde de vista a sua audiência romana, sua consciência deles. E suas preocupações particulares brotam em vários pontos, mesmo quando ele está no meio de um argumento extenso. Paulo espera que esta carta venha a ser bem recebida e pavimente o caminho para a sua chegada. Ele não tem garantia de sua recepção positiva, considerando que a crítica do seu ministério e mensagem circulou, irmãos, amplamente em consequência da oposição dos judeus. Assim, esta carta é mais do que uma explicação de sua mensagem e também uma defesa. Eu quero dizer, irmãos, que há um propósito pastoral por trás desta correspondência. No início da carta, ele os informa de sua intenção em lhes dar um dom espiritual. Paulo está ciente da tensão entre cristãos, judeus e gentios em Roma. E é por isso que ele se sente compelido a lhes oferecer o tipo de ministério para o qual ele, o apóstolo judeu para os gentios, foi chamado. Seguramente ele tem essa situação em mente, quando apresenta os argumentos do capítulo 1 a 11 sobre a igualdade de judeus e gentios em termos de justiça. E ele mostra que tem conhecimento da tensão entre eles quando explica a mensagem dos capítulos 1 a 11, nos capítulos 12 a 15. Então, a relação entre judeus e gentios é o ponto focal desses últimos capítulos. Desde a Reforma, é comum, irmão, identificar a justificação pela fé como tema de Romanos. E do centro da teologia paulina. Não obstante, isto é exagerar o seu papel em Romanos. E sua importância para o pensamento paulino. A justificação pela fé é o central argumento de Paulo em Romanos 1, 18 a 5 e 21. Que judeus e gentios são igualmente culpados diante de Deus. Com o resultado de que ambos só podem ser salvos pela fé e com base na fé em Cristo. Que o indivíduo seja declarado justo ou seja justificado no julgamento. A justificação pela fé é um conceito dominante em só duas cartas paulinas. Romanas e Gálatas. Há uma razão para isso. A justificação, mas é um conceito do Antigo Testamento. E é aplicável nessas cartas. Porque ambas lidam com assuntos de importância particular para os judeus. Pela mesma razão, Paulo faz um uso extenso de citações do Antigo Testamento. Há alusões em ambas as cartas. Veja a resposta em Romanos 9, 11. Onde o tópico é a justiça de Deus para Israel. Quando Paulo se dirige a uma congregação gentia. Ou pelo menos uma na qual assuntos judaicos não são significativos. Ele prefere falar de crentes. Se procurarmos um tema que se sobressaia na carta. Então teremos o conceito da justiça de Deus. De fato, a justificação pela fé é um aspecto deste tema mais amplo em Romanos 1, 16 e 17. Paulo delinia o assunto da carta no Evangelho. Se descobre a justiça de Deus. O que Paulo faz em Romanos é descrever a natureza da justiça. Ou da obra salvadora de Deus. Vejamos os comentários em Romanos 1, 17 e 17. Assim resumimos, irmãos, o conteúdo desta carta nesta forma. Amém.